Meu Deus, olha que loucura! Parece que nesse vídeo, o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha vão ter que apontar corridas de moto e fazer manobras radicais pela cidade para que o Homem-Aranha consiga salvar o seu filho que foi infectado. Fica no vídeo até o final para conferir se ele vai conseguir salvar as crianças e bora lá! Ai meu Deus, olha o que o Bebê-Aranha está fazendo! Ele está ameaçando todos os bebês nesse explosivo de posto de gasolina. Olha só quem está lá atrás! O Duende Verde deve estar infectando o meu filho. Eu vou ter que chegar... Eu infectei o bebê Homem-Aranha! Eu vou acabar com esse bebê! Não, 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 não! Ah, não, Duende! O que você fez? É, eu vim salvar o meu filho, o que aconteceu? Não, 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 não! Não, eu não vou poder correr atrás de você porque eu vou ter que salvar esses bebês! Filho, filho, por que você fez isso? O Homem-Aranha vai ter que dar um jeito de ressuscitar todos esses bebês que o Duende acabou explodindo. Vamos ver o que esse pestinha Bebê-Aranha tem para dizer para ele, porque o Homem-Aranha está muito bravo. Filho, 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 por que você fez tudo isso? Papai, eu fui infectado pelo Tio Duende Verde e agora eu vou sair daqui! Não, 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 não! Ele vai fugir, eu vou pegar uma moto e vou atrás dele, volta aqui! Volta aqui, garoto! Papai, você não vai me derrotar! Toma essa! Eu já sei, eu vou ter que derrotar o Bebê-Aranha para poder conseguir ressuscitar os bebês! Olha isso, papai! Não, 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 não! Ele está de paraquedas! Ah, quer saber? Eu vou derrubar esse carro daqui! Você não vai me acertar daqui? Cadê, cadê, cadê? Meu Deus do céu, esse carro é demais! Eu já sei! Aí, agora ele caiu! Toma, 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 toma! Não, 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 ele está querendo me acertar! Toma, 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 toma! Eu tenho que explodir esse carro dele nessa corrida de moto para ele poder parar! Para onde ele foi esse pestinha? Ai, meu Deus, ele caiu! Nossa, quase que ele acerta a gente Toma, 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 toma Toma, toma, toma Não, quase que me acertou Cuidado Nunca, bebê Agora você se ferrou Não, eu estou muito bem Eu cansei, bebê Eu cansei, volta aqui Ai, droga, droga Toma Pronto, bebê A primeira corrida de moto O papai venceu de você Essa moto é sua, papai Perdeu, Toma Não, 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 não Vamos logo para a segunda corrida de moto, galera O Homem-Aranha vai totalmente atrás do seu filho Para ganhar essa segunda corrida Que vai ser entre o mundo e Gilead Uhul Primeiro bebê salvo Só foi eu ganhar a corrida do bebê aranha Que o bebê Sonic foi salvo Agora é só Olha quem está ali O peixe Bebê aranha Sou eu mesmo, seu marginalzinho E agora eu vou apostar a outra corrida contigo, papai Porque eu não vou deixar esse Sonic Não Ai, não, não, não Você está bem, bebê Sonic Ai, graças a Deus ele está bem, galera Agora é a corrida Se eu vencer nessa corrida Mais dois bebês vão ser salvos Volta aqui, bebê Papai, você não vai parar Eu para mim Não, vamos ver quem destrói a moto primeiro do outro Uhul Fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso Mas isso não é um problema Cadê esse pestinha? Nossa, eu estou varado a todos os quilômetros por hora Ah, você vai ver que você vai ficar explodindo todos os quilômetros por hora Bebê Sonic Aranha Uhul Você invade o meu terra, bebê Never say never Ai, meu Deus Galera, está muito difícil essa perseguição O bebê aranha é muito rápido e ágil Mais rápido que um coelho Olha só, eu já sei Sai da tua cola, cara Ah, sai da tua cola, é Ainda bem que a gente tem telha na bunda e a gente fica colado na moto Eu sou um radical Eu consigo fazer saltos incríveis Ah, você vai ver o salto incrível, bebê Você vai pular que nem um canguru agora, hein Eu vou para cima Ah Não Vou para o outro lado do lago Filha da mãe, ele usou a técnica de passar para o outro lado do lago Hum, eu não posso cair Olha só, olha só Eu sou profissional em nitro Aham, profissional em nitro Olha lá onde está aquele peste bem dinâmico, Rafa Uhul Quem é, Rafa? Toma Rafa Yes Volta aqui, seu peste Ai, ai, ele é tão ruim de perseguição Que eu vou até parar para descansar Para aí, ó Ha, ha, ha Acabei com a sua moto E a segunda corrida, galera Foi a gente que venceu Agora eu vou para a próxima localização dos dois bebês que a gente salvou da explosão E vamos ver o que vai acontecer Ah, antes disso Conseguimos salvar os outros dois bebês ganhando aquela corrida no Monte Chilad do Bebê-Aranha E agora a gente está tranquilo e só precisa salvar os outros dois bebês Sonics Os Sonics Elementares Mas agora a gente está tranquilo Aí, papai Você está achando que vai ser mole, cara? Não, 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 não Olha só o que eu faço com os bebês Não, 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 não Ah, bebê-Aranha de novo, não Uma corrida de moto agora para poder valer isso daqui Eu fui infectado pelo doente E quem viu o bebê vai ficar vivo Agora é as manobras radicais entre os prédios Vamos lá, volta aqui Vamos pular para essa construção aqui porque eu estou muito bom Yeah, yeah Quase Yeah Ah, não, 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 não Ele é muito bom com a moto Vamos ver o Homem-Aranha se ele vai conseguir Papai, você não vai conseguir Você acha que eu não vou conseguir, bebê-Aranha? Papai já conseguiu Como é que você for? Ah, só pertinho Sai daqui Ah, quer saber? Tá bom, tá bom Não, volta aqui Ai, manobra na moto Uhul Ele vai cair lá Uou, uou Estrada Cadê ele? Cadê esse peste? Estou no trem do trem, papai Ah Uhul 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 Eu não vou deixar você fazer isso com os bebês Eles não podem ficar vivos Por quê? Não é só você de bebê que pode viver Volta nessa corrida de moto Não, meu pai furou o meu pneu Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Toma E agora papai venceu novamente a corrida E vai acabar com essa moto No tiro Ai, troca Ah não A minha tá pegando fogo também Não, não, não Não, não, não Apaga, 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 apaga Apaga, 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 não, não Toma Dessa vez você também se deu mal papai Tchau Não, não, não Eu preciso tirar esse chip dele Ele tá com o chip infectado E eu vou salvar todos os bebês Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Não, a gente voltou para o marco zero O poço novamente Dessa Dessa É isso, vamos comer um Subway 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 Subway